Polícia Nacional Timor-Leste, PNTL, município Viqueque, se mantém em posição no reassegura partido político e atempo campanha e município Viqueque, o seguro. Comandante PNTL, município Viqueque, superintendente, Sebastião Alves Quintão, até temba jornalista, Cata. PNTL, município Viqueque, se mantém em posição no reassegura partido político e atempo campanha e município Viqueque. Bom dia, o INCIP? Sebastião Alves Quintão, sublinha. Atividades campanhas dos Partidos Balunlau Diak no situação se continuamos com o Partido Selu durante a campanha dos municípios. Comandante município Vikeque continua com o militante Sira tem que colaborar com o Partido Selu para que 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 o Partido Selu